Alguém quer dizer umas palavrinhas? Será que dá pra agilizar? É que tem muito cano pra desentupir no parque. Tá bom, claro. Com estilo! Caramba! Viram, So? Viram? Preparado? Não tem outro jeito. Adeus, meu velho amigo. Novos começos, não é, Mordecai? Foi mal, a cama é grande. Tranquilo, ela cheira melhor do que o trampim. Boa noite. Boa noite. Essa não deu. Não! Não! Não consigo ficar confortável. Não entre em pânico. É só uma coisa nova. Vai se acostumar. Horas depois... Crampim, eu cometi o maior erro. Não! Ei! Fora! Perucas usadas. Fora! Comigo não tem segunda chance. Acabou! 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 Que você vai viver a derrota mais epicamente derrotadora da história do Cartoon. Tum! TumTubers na veia! Mordecai nado tá saindo da jaula! TumTubers na veia!